Aqui uma ferramenta que é esta vassoura para o apanhador, ela não é verdadeiramente necessária porque nós temos a vassoura e com a vassoura nós conseguimos apanhar o lixo, portanto esta peça que aqui está vai sair do quadro, portanto o lino é a arte da subtração, esta peça está a mais, vai sair e assim podemos pegar nesta vassoura, passá-la para aqui, o que quer dizer que agora temos bastante mais espaço e as vassouras e as peruras estão verdadeiramente bem separadas, portanto vai estar mais uma melhoria que nós fizemos.